Estamos aqui no Hotel Estação Cruzeiro, agora à tarde, um grande evento aqui dos farmacêuticos do estado de Pernambuco, diante do Sr. Braulio César de Souza, presidente do Conselho de Farmácia do estado de Pernambuco. Estamos aqui, gostaríamos logo de agradecer por terem escolhido Pesqueira para esse evento e também para esse movimento farmacêutico estar sendo trazido para o interior. Sr. Braulio, por gentileza, nós gostaríamos de saber especificamente sobre a nova lei que foi sancionada pela presidente Dilma para que exigências de um farmacêutico permanentemente em cada farmácia. O senhor poderia nos explicar isso e também nos explicar do que se trata esse grande evento aqui que o senhor trouxe para Pesqueira hoje? É um prazer estar falando para a população de Pesqueira da região. O evento vem da motivação de levarmos em formação a educação continuada aos farmacêuticos do interior. Foi escolhida inicialmente a região Agreste devido a duas faculdades que estão formando vários farmacêuticos, que é a SES em Caruaru e a Faitvisa em Vitória. A determinação de Pesqueira foi devido ao clima agradável da cidade e a infraestrutura do hotel, que é excelente. Bem, a questão da lei 3021, que foi sancionada no dia 8 de agosto pela presidente Dilma, ela foi fruto de uma ampla negociação e articulação política, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E ela vinha sendo discutida há 20 anos. Porque o que acontecia? A lei 5991, que é de 73, ela tratava a farmácia como um estabelecimento comercial. O bojo dessa lei era regular o comércio de medicamentos correlados. Essa lei, que foi aprovada agora, em 2014, ela segue para complementar essa lei e dar uma amplitude maior à farmácia. A farmácia deixa de ser comércio, passa a ser um estabelecimento de saúde, onde, independente de ser público ou privado o estabelecimento, é necessário o profissional farmacêutico de nível superior, durante todo o horário de funcionamento, para garantir a população a orientação adequada, evitar o uso concomitante de medicamentos que possam causar interações medicamentosas, uso irracional, resistência bacteriana, onde o farmacêutico vai poder dar orientações sanitárias, vai poder ser um posto de vacinação, vai se inserir no contexto da atenção básica. Sr. Braulio, essa ideia... E tem outra coisa que é importante, que trouxe inovação, que é prever o serviço público também com o farmacêutico, todo o horário de atendimento, e responsabilizar o dono da farmácia, conjuntamente com o farmacêutico. Porque no passado, qualquer coisa que fosse acusada a farmácia, qualquer tipo de crime, o farmacêutico respondia só. Hoje em dia, com essa nova lei, o proprietário responde solidariamente ao farmacêutico, e ele não pode se negar a qualquer orientação técnica do profissional, vamos dizer, se o farmacêutico determinar o proprietário, coloque um ar-condicionado, porque a temperatura está elevada, vamos botar uma geladeira para os produtos termossensíveis, vamos regular aqui, botar um termigrômetro, e o proprietário não vai poder se negar a comprar qualquer equipamento ou adequar a sua farmácia para garantir o uso, a conservação adequada e a eficácia dos produtos. Sr. Braulio, só uma pergunta. A partir de quando vai vigorar realmente essa lei, ser exercitado isso? Do dia 8 de agosto, 45 dias à frente. Se não me engano, é 1º de outubro. O senhor não acha que existem muitas farmácias pequenas, que não tem ainda a condição de se adequar à nova lei, tanto em contratar como também... Existe. E como é que vai ficar esse pessoal? No estado de Pernambuco, o Conselho de Farmácia é pioneiro, junto com o Ministério Público Federal e Vigilâncias Sanitárias Locais, fazer o que chama-se TAC, que é Termo de Ajustamento de Conduta, que é discutindo localmente, vendo a realidade do local, ver a necessidade. Então, tem os TACs assinados pelo interior também, onde atualmente se prevê que o farmacêutico fique 5 horas. A farmácia, que deveria ter o farmacêutico todo o horário de funcionamento, em vários municípios onde o TAC é assinado junto com o Ministério Público Federal, o estabelecimento tem que obrigatoriamente manter 5 horas por dia de segunda a sábado, que dá 30 horas semanais de assistência. Isso é o mínimo que é aceito no estado de Pernambuco, nos municípios onde tem o TAC, que são municípios onde é melhor que se tenha 5 horas de assistência do farmacêutico, do que não ter o profissional e a população sofrer sem orientação hora nenhuma do dia. Mas, nos municípios onde não tem o TAC assinado, vale o que está previsto em lei, que é todo o horário de funcionamento tem que ter o profissional farmacêutico. Sim, a deficiência de farmacêutico no interior, o senhor sabe que o senhor é o presidente do conselho, é muito grande. Por exemplo, tem muitos farmacêuticos formados, mas está quase como uma condição dos médicos. Só se trouxer farmacêutico de fora, feito farmacêutico de Cuba, para que possa atender o interior, porque no interior quase ninguém vem. A distribuição demográfica desses farmacêuticos ao longo do Estado não é igual. Dois terços dos farmacêuticos do Estado estão na região metropolitana, um terço distribuído pelo resto do Estado. Sensíveis a isso é que, junto com o comércio varejista que argumenta isso, não encontrar o profissional, junto com a vigilância, junto, vendo a realidade do município e realmente constatando que não tem profissionais, sentamos todos e num acordo conjunto assinado, vigilância sanitária, Ministério Público Federal, Conselho de Farmácia, Sindicato dos Farmacêuticos e do Comércio Varejista, nesses casos pontuais onde não tem profissional, a gente faz com que o cumprimento da lei, que é todo o horário de funcionamento, passe a ser num horário menor para que a população não sofra com o fechamento das farmácias e também não tenha a orientação do profissional. Quer dizer que o farmacêutico vai poder assinar por mais de uma farmácia? Não. A lei prevê que ele seja responsável por uma farmácia e seja substituto, a lei não prevê o número de substitutos, porque vamos dizer, o dia do farmácia tem 24 horas, como de qualquer pessoa. ele sendo responsável técnico durante algumas horas numa farmácia, nada impede que no resto do horário ele seja substituto, que é o farmacêutico que completa o horário. Cada empresa tem um responsável. Vamos dizer que uma farmácia abre em média de 12 a 15 horas por dia. Não é só um profissional que vai atender as 15 horas da abertura da farmácia, é mais de um. Um é responsável, o outro é substituto, complementando o horário. Então o farmacêutico pode ser RT em uma e substituto quanto ao horário permitido. Não vai existir associações de farmacêuticos para contratar um só farmacêutico, para não rotatividade, não. Só mais uma pergunta. Esse pessoal que fez concurso de dois anos e meio pela Escola Teca Federal, que também é aprovado por uma lei, é a 9 mil e alguma coisa, esses cursos técnicos de farmácia não vão servir para um responsável? Importante. O que acontece? O curso técnico em farmácia é reconhecido pelo MEC. Tudo bem. O Ministério do Trabalho reconhece, tem uma CBO, tem uma atividade ocupacional, tem uma numeração, ele é previsto em lei do Ministério do Trabalho. Mas o Conselho Federal de Farmácia, que é quem regula a profissão farmacêutica no Brasil, não prevê a inscrição de técnicos em seus quadros. O Conselho Regional, no caso de Pernambuco e de todos os outros estados, ele só cumpre as determinações que o Conselho Federal regulamenta. E o Conselho Federal não prevê o técnico como responsável técnico. Como responsável pela farmácia. Para o Conselho de Farmácia, só quem pode exercer responsabilidade técnica é o farmacêutico formado em universidade, que atualmente é mais de 4.500 horas por um curso e cinco anos. Sr. Braulio, desde já nós queremos lhe agradecer, seja bem-vindo à pesqueira. E só para encerrar, ficou bem observado que o senhor não pretende prejudicar os pequenos como a ciência de farmácia, pelo contrário. O farmacêutico é o profissional que está junto da população, é o profissional onde a população vai encontrar a propriedade para falar sobre medicamento, sobre efeito colateral. É um parceiro da população para tirar dúvidas sanitárias. Pode procurar o profissional e ele vai melhorar a qualidade de vida da população. Obrigado. Vamos entrar para o primeiro mundo, é isso, né? E no primeiro mundo é assim. Sim, na Europa você não consegue comprar nenhum anti-inflamatório, nenhum paracetamol sem receita médica. E tudo é para trás do balcão, você nem vê medicamento. Só vê cosmético. Então, assim, o modelo brasileiro se assemelha um pouco ao americano, que a venda é mais livre, é o drugstore. Mas, enfim, é questão cultural que só se consolida ao longo das décadas, né? Ao longo da história. É, senhor Brasileiro, essas leis que são feitas para o sul do país, agora estamos chegando aqui, elas são para o país todo. É, a lei federal abrange todo o território nacional, apesar do Brasil ser um país continente, com a diversidade de realidade enorme. Isso, era isso que eu ia falar. Inclusive, num estado do Nordeste, como o Pernambuco, o litoral tem uma realidade e o sertão tem outra. Mas o senhor vai saber contornar tudo isso direitinho para não prejudicar ninguém? Os farmacêuticos e o Conselho de Farmácia, Vigilância Sanitária, Ministério Público Federal, são sensíveis e enxergam que o farmacêutico é um profissional indispensável para a saúde da população. Então, vai garantir um mínimo de assistência enquanto faculdades formam e vão poder suprir o estado todo com esse profissional e cumprir a lei que é todo o horário de funcionamento. Mas, por enquanto, atendendo esse apelo que é a falta do profissional, vamos adequar através desses táxis para que a população fique desassistida e nem fique sem orientação do profissional farmacêutico. Obrigado, boa tarde, bom trabalho do senhor e seja bem-vindo a Pesqueira mais uma vez. Obrigado pelo acolhimento, Pesqueira. Obrigado.